A edição do Parque Fashion 2010 foi inaugurada com um coquetel na noite da última segunda-feira. O evento contou com a presença de grandes nomes da moda, como a ex-modelo apresentadora do tamanho único da GNT e criadora do projeto Sustentabilidade na Moda, Chiara Gadaleta, além da presença dos organizadores do desfile. A gente propôs um concurso convidando os jovens fotógrafos a criar uma história de três a seis fotos adequada a esse tema, a fantasia da moda e mistérios de inverno, porque eu acho que o próprio tema e a própria ideia do concurso incentivou as pessoas a pensarem um pouco mais, a criar novas imagens. Então, desde quem contou a historinha com três fotos até quem contou a história com seis, se puxou, sabe? Procurou uma locação, procurou um modelo, um ator, uma atriz, pensou na moda, pensou na roupa. Então foi muito surpreendente a qualidade do material. E aqui a ideia do Parque Shopping é compartilhar conteúdo, emoção, beleza, fotografia, música, design, conforto, atmosfera, que são os elementos que constituem a moda contemporânea. O coquetel foi fechado para convidados que admiraram a exposição Joias de Lixo do projeto de Chiara Gadaleta. E na verdade eu tenho um projeto já há um ano e meio, quase dois anos, que é usar a moda como voz da sustentabilidade. Então eu sempre falo que fazer qualquer moda seja um upcycling da sustentabilidade. Se pudesse usar a moda e ainda fazer dela uma, assim, embelezar mais ainda a sustentabilidade através da moda e poder passar essa informação e educar as pessoas sobre esse tema que é super importante. Então eu comecei um ano e meio a tentar alertar as pessoas, assim, usar a minha voz na moda, usar a voz que eu tenho na minha comunidade, que é a moda, e poder passar essas informações que são super necessárias, são simples. A good night, that tonight's gonna be a good night.